Essa tem que beber uma, viu? Vai, meu filho! Rasga esse trem aí! O que será que tá acontecendo? Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me alcoolizando Com saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar? Não, não pode ser Vou de cabeça tonta Não faça do amor um jogo De faz de conta Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Ah, mas... Joga todo o charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Olha pra você Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quer aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe Ler o pingo E a letra eu posso Decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você É a noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 quem faz Amor com você É a noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Oh, Danilo Vou até tomar uma Depois desse som Sou eu Sou eu Sou eu Olá, Danilo